Irmãos, grande alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez para meditarmos o Evangelho que hoje se encontra em São Mateus, capítulo 5, dos versículos 43 ao 48. Peçamos hoje, neste dia 24 de fevereiro, encerrando a primeira semana da quaresma, a graça do Espírito Santo para meditarmos e acolhermos o que a Palavra de Deus vem nos dizer no dia de hoje. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Naquele tempo, Jesus disse, Ouvisteis o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos percebem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e faz descer a chuva sobre justos e injustos. Se amais somente aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudais somente aos vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem os gentios o mesmo? Sede, portanto, perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste sábado nós finalizamos, estamos encerrando essa última semana da quaresma e somos convidados a meditar hoje no Evangelho sobre a experiência, como o título do Evangelho nos diz, do amor aos nossos inimigos. Jesus nos convida nesse dia de hoje a fazermos a experiência de, assumindo os seus sentimentos, todos os seus pensamentos, aprendermos a amar com o amor, com o que muitas vezes nós também fazemos a experiência de sermos amados. E Jesus nos leva hoje a reconhecer essa experiência do amor do Pai por toda a humanidade, por cada um de nós, quando diz, assim vos tornareis filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. A experiência desse Deus, Pai que Jesus traz para nós hoje através do Evangelho, e nos diz que esse amor que é derramado sobre nós é um amor que não é conforme os nossos méritos, não é conforme as nossas condições, mas um amor incondicional, um amor que se derrama porque está na essência de Deus amar, está na essência do coração de Deus derramar-se por nós, pela humanidade, pela sua criação, pelo povo que o Senhor escolheu por sua herança, que somos cada um de nós. E nessa experiência hoje de refletir o amor do Pai, nós também, criados a sua imagem e semelhança, criados a imagem e semelhança de um Deus que é amor, portanto, também somos chamados a amar, também hoje somos convidados a atualizarmos esta experiência de amarmos ao outro, de amarmos, claro, primeiramente a Deus, mas também traduzimos esse amor aos nossos irmãos e irmãs que encontramos a partir desta experiência concreta de sermos profundamente amados por Deus, nas nossas limitações, nas nossas misérias, porque experimentamos em nós. Somos os primeiros alvos desse amor de Deus que nos ama, não pelas nossas qualidades e por aquilo que é bom, mas justamente muitas vezes porque somos necessitados desse amor. O amor de Deus que nós vamos experimentando é esse amor récede que se atualiza e que se compadece das nossas misérias e que por isso tem sede de amar o nosso coração, tem sede de se encarnar, de sentir as nossas dores, de se unir às nossas fraquezas e de nos levar a essa plenitude, dessa configuração, de nos assemelharmos cada vez mais a Cristo, nos deixando ser amados e fazendo a experiência de também amarmos. E aí Jesus inicia o Evangelho com aquele mandamento antigo que os discípulos receberam, que aquelas pessoas receberam, mas dá um novo sentido, não apaga, mas dá plenitude, mas mostra qual é o verdadeiro caminho, quando Jesus diz Assim estaremos nos assemelhando a este amor de Deus, que nos ama dessa maneira como partilhamos aqui. E podemos também hoje atualizarmos essa experiência seguindo o exemplo do próprio Senhor crucificado, quando na cruz, ao ser transpassado pela lança, derrama sobre aquele soldado romano o sangue e a água do seu coração transpassado. Aquela experiência de ser ferido, mas naquele ato derramar-se ainda mais, por amor. Derrama e aquele soldado faz aquela experiência de perceber. E ali as vendas caem, aquela reação, quando nós assistimos no filme da Paixão de Cristo, Aquele soldado entende, a partir daquela experiência do sangue e da água que jogam no coração transpassado de Jesus, quem é aquele que está diante dos seus olhos. Assim nós também, meus irmãos, no nosso carisma, temos a graça de hoje. Tocando as chagas de Cristo no corpo dos pobres, como nos convida o Papa Francisco a atualizarmos diariamente nesta experiência, nós também podemos aprender do coração de Jesus crucificado, encarnado naqueles que sofrem, como concretamente no nosso dia a dia amarmos aqueles que estão ao nosso redor. Amarmos, fazemos a experiência de amar até mesmo na dor, até mesmo nas situações em que na nossa vida experimentamos as cruzes, as fadigas, o cansaço, experimentamos muitas vezes também a desilusão, a tristeza, por planos pessoais, mas somos convidados hoje a, passando além dessa experiência, fazermos a experiência concreta de nos assemelharmos a Cristo e de amarmos em todas as condições, amarmos em todas as situações. Porque esse ato de sair de si e amar, aí é onde está a cura do nosso coração, aí é onde está a cura das nossas feridas, a resposta, muitas vezes, para as nossas limitações e aquilo que não sai como esperamos. Quando saímos de nós mesmos e fazemos a experiência de amar aqueles que muitas vezes não nos podem retribuir. E assim vamos aprendendo com o Emmanuel, a atualizarmos e a entrarmos na profundidade de um amor que se traduz em obras, não de um amor que permanece somente em palavras ou em ideias, mas um amor que se consome, que se gasta pelo outro, um amor que, ao olhar a necessidade do outro, não apenas sente pena, mas como Jesus, um amor que se compadece, um amor que vai ao encontro, que toca, que vê aquela chaga e se aproxima e é capaz de se unir àquela dor e àquele sofrimento para juntos entrar no movimento de transformar toda aquela dor em amor. E hoje, Jesus também, nessa experiência do Evangelho, naquilo que Ele nos traz, Ele nos questiona ainda, se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? E se saudais somente aos vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Nós somos chamados, meus irmãos, do nosso seguimento a Cristo? Darmos o nosso algo a mais. Não fazermos aquilo somente que está na nossa superficialidade, aquilo que muitas vezes só o que está diante dos nossos olhos e que parece mais fácil. Somos chamados a ir além, porque aquele que nós conhecemos, aquele que nós experimentamos através da palavra, diariamente, aqui no Palavra Encarnada, mas aquele que nós comungamos também na Eucaristia, e aquela presença que nós conhecemos, contemplamos e tocamos na experiência com Jesus abandonado nos mais pobres, nos ensina a não nos fecharmos em nós mesmos, não assumirmos o que o mundo nos fala sobre o comodismo, sobre a experiência superficial, sobre buscar somente os nossos bens, os nossos prazeres, as nossas alegrias, aquilo que é meu. Mas toda essa experiência nos faz sair de nós mesmos, virarmos essa chave, de darmos o nosso algo a mais. Por isso, nós somos convidados, meus irmãos, no dia de hoje, em obras concretas. E você hoje pode se perguntar, na sua realidade de vida, se você mora hoje numa casa de acolhimento, como eu posso, hoje, fazer a experiência de ir além, de dar o algo a mais, num amor aos meus irmãos, num amor àquele missionário, aquela missionária que mora comigo na casa, no amor também, muitas vezes, aqueles que me são confiados para cuidar, para zelar, como eu posso, hoje, dar um passo a mais? Fazer mais do que aquilo que a justiça ou o meu dever me pede, mas dar o meu algo a mais. Se você hoje também vive em outras realidades, como dentro da sua família, do seu trabalho, somos chamados a atualizar essa experiência, de muitas vezes, no amor, aprendermos a compreender, aceitar as limitações do outro, ter paciência, tantas maneiras tão concretas de podermos amar e dar testemunho de que seguimos verdadeiramente a Cristo e buscamos, a partir de conhecendo a sua pessoa, buscarmos a conversão das nossas atitudes no cotidiano da nossa vida. Por isso, meus irmãos, neste dia, neste sábado, que estamos encerrando a primeira semana da quaresma, um tempo propício para olharmos como está a vivência deste amor, ao qual somos chamados de maneira particular também, como uma vivência das práticas quaresmais através da caridade. Peçamos a ele, também, todos nós, nesta graça, de maneira especial também, falando para os nossos irmãos que estão vivendo o discipulado alfa hoje na nossa comunidade, que possamos, a exemplo do Cristo que nós encontramos, daquele que nós tocamos, daquele que nós conhecemos, daquele que nós experimentamos na nossa vida, peçamos a ele a graça de nos assemelharmos e de nos configurarmos, anunciarmos com a nossa vida, com a nossa experiência, com o nosso testemunho, aquele que nós conhecemos, obedecendo, obedientes, aquele chamado de Cristo que diz, Sede, portanto, os perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Assumamos, meus irmãos, e peçamos a Deus o dom de vivermos esta santidade, imitando a Cristo, nos seus atos e nos seus gestos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.